MC menor da L, baseado em fatos reais, é mais ou menos assim ó De menores eu não gostava de ir pra aula De caneta na mão e os parceiros de tuxo na loja E quantas vezes no vão já muqueava droga A cara do enquadro só queria uns pano da hora Necessidade prejudica e colabora Passou aquele tempo bom dos pipa e de jogar bola Só queria parte dessa pra uma melhora Seria diferente se meu pai não tivesse ido embora A rua me atraia mais que a escola A professora me tirava de trafica Contava as horas só pra ficar de marola E com 14 tinha ódio da polícia A rua me atraia mais que a escola A professora me tirava de trafica Contava as horas só pra ficar de marola E com 14 tinha ódio da polícia Com 15 recebi voz de prisão Era inocente mas os botas só batia e oprimia O cana ele apontou no coração Me perguntou onde era o corre e eu disse que não sabia E se não tinha ódio da polícia Ninguém é homem atrás de mim E se o crime tá de pé é o estado que facilita Sem zenzão Sem zenzão E na favela nós se espelha nos vilão que troca e aplica E se não tinha ódio da polícia A rua me atraia mais que a escola A professora me tirava de trafica Contava as horas só pra ficar de marola E com 14 tinha ódio da polícia A professora me tirava de trafica Contava as horas só pra ficar de marola E com 14 tinha ódio da polícia